E aí galera, qual a boa? Eu vou reativar o canal aí, e hoje tem rolê, o Paulo, amigo meu de Nova Serrana tá colando, a bike já tá aqui, os equipamentos, amei o chinelo, e é isso aí, chama. Ô, então, véi, eu decidi que eu vou reativar o canal aí, véi, fazer uns vídeos, tem uns vídeos aí antigas, 4, 5 anos atrás, os amigos meus, o Wilzer, adora ficar vendo os vídeos antigos, e agora eu vou ter que produzir vídeos novos, né, mano, pra galera vir aí, e é isso aí, mano, espero que dê certo, que eu continue, surgiu essa ideia do nada na minha cabeça, eu nem ia gravar nada hoje. Chegamos. Peguei aquela lixandinha, aquela resina preta, é caro pra caralho. Oh, mas dá pra você fazer. Ai, ai, ai. Oh, mas dá pra você. O que é isso? 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 O que é isso?